Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como tocar no tempo. Essa é uma dúvida muito comum, principalmente para quem está iniciando. Mas assim, não se assuste. Vou passar aqui uma série de informações gerais, exercícios, como você aplicar na música, a primeira batida, etc. Essa é uma aula bem bacana. Então vamos lá. Primeira coisa, é super normal quando a gente está começando ter dificuldade no ritmo, porque você está ali querendo saber onde colocar o dedo. E a gente fica com dificuldade de quando colocar. Você está ali, onde eu ponho o dedo aqui, onde eu ponho o dedo aqui. E quando você tem que movimentar, que você tem que movimentar os dedos com precisão e no momento certo. E isso gera um estresse cognitivo na coordenação motor e a gente se confunde. Então, a primeira coisa é se preocupe em acertar o movimento, o que você tem que fazer, etc. Depois de resolvido isso, você começa a pensar na parte rítmica. Olha que interessante. Se você tirar o instrumento de um estudante, é muito provável que ele já tenha uma boa percepção rítmica. Porque isso é uma coisa muito elementar. A gente ouve música, canta junto no tempo. A gente bate o pé, bate palma quando canta uma música, dança, etc. Então, essa percepção existe e vai melhorando quanto mais você ouve música, quanto mais você estudar. Então, ela flui naturalmente. Não é à toa que músicos populares, imagina aí, um músico popular, antigamente no Brasil, um sambista. Ele não tinha uma aula formal igual um músico erudito. No entanto, você tem grandes músicos populares aí, com grande destaque na parte rítmica. Como é que ele consegue isso? Pela simples vivência. Você ouve música todo dia, tal, gosta. E aí quando você vai aprender um instrumento de percussão, seu instrumento, você está ali, já tentando tocar junto, etc. E não necessariamente esses músicos ficaram ali estudando com um metrônomo, que eu vou passar para vocês. Só que, claro, isso que eu estou falando é só para explicar que muito da vivência do músico cotidiano vai te agregar. Quanto mais você ouvir, quanto mais você vivenciar, você vai... Da mesma forma que seu ouvido melhora, você percebe se uma nota está afinada ou não, a sua percepção rítmica vai melhorar. Mas é claro que então a gente pode melhorar isso também com exercícios, com um método, com uma percepção racional do que deve ser feito. Muito bem. Então a primeira coisa que eu falei é resolver a parte técnica. Você acertando aquilo que você quer fazer, já sabe como. Aí você pode fazer isso prestando atenção no ritmo que você vai acertar. E para treinar, é bom que você tenha um metrônomo, que é um equipamento que serve para ser a nossa referência do tempo. Ele faz sempre o mesmo tempo e você toca junto. Hoje em dia é fácil, você pode pegar um smartphone, entrar na sua loja de aplicativos e baixa um aplicativo de metrônomo. Entrando no metrônomo, você vai ter duas informações importantes. Uma é os BPMs, que é as batidas por minuto. Quanto mais rápido, maior a frequência de batidas, maior o andamento da música. E outra informação importante que eu vou falar parcialmente para vocês, que é a fórmula de compasso. É provável que você vai ver aí 4 por 4, 3 por 4, 2 por 4. O que é isso? Isso é a fórmula de compasso, uma coisa que tem quando a gente vai estudar partitura e tal. Porque eu não quero entrar muito nesse assunto nessa aula, porque senão fica uma aula muito grande. Mas o que você precisa saber, vamos deixar esse segundo número da fórmula de compasso sempre no 4. Que é a semínima, a nota de referência. E para que nos interessa o primeiro número? Porque esse sim a gente pode mexer para estudar esses exercícios básicos. Esse primeiro número é o número de, digamos, notas por compasso. Se for uma batida, uma batida que tem 4 tempos, que você está lá fazendo... A gente colocaria o número 4 nessa fórmula de compasso. Por exemplo, falando de modo geral, isso é uma informação, acho que, válida para vocês começarem. Então, vamos ao que interessa. Você pode pegar isso ao metrônomo. Eu vou colocar aqui 60 BPM 4 por 4. Então, você vai fazer aquele exercício básico. Então, é o exercício número 1 da aula, né? Aquilo lá, assim, ó. Muita gente já sabe fazer, está acertando, mas aí quer tocar com... Marcando o tempo, se enrola. Então, vamos botar ali o... Deixa eu colocar aqui no meu. Coloquei 60 BPM 4 por 4. Perceba aqui, uma informação importante. Quando você põe ali o 4 por 4, você vai ouvir... Pi, pá, 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 pi. Quer dizer, essa primeira nota, ela é sempre diferenciada, que é para você perceber, né? Fica 1, 2, 3, 4. O 1 é diferenciado. Se a gente botar 3 por 4, vai ficar... Pi, pá, pá, pi, pá, pá. Ou seja, 1. Então, é 1. Se for 2 por 4, vai ficar... Pi, pá, pi, pá. Entendeu? Então, vamos lá. Ou seja, se a gente colocar 4 por 4, vai ficar sempre aqui no indicador o tempo forte. E aí, você, cada um dos movimentos, você vai fazer junto. Se 60 BPM for rápido ou devagar, é uma coisa... Porque, assim, geralmente, tempos muito lentos também são difíceis, né? Então, você tem que pegar ali um meio termo para começar a estudar. Eu vou colocar aqui para vocês 60 BPM. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, você vai fazer isso no braço inteiro do violão, fazendo com os movimentos a contrário e tal. Pensa assim, eu estou me transformando num relógio. Aí, você vai ver que com o tempo fica mais fácil. E aí, você pode ir acelerando. Tá fácil com 60? Aumenta para 65. Aumenta para 70. E assim por diante. Você pode ir alternando aqui, né? A gente está fazendo 1, 2, 3, 4. Pode fazer 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. E sempre o tempo forte aqui no indicador. Agora, eu coloquei aqui 40 BPM. Vou manter o 4 por 4. 40 BPM é bem lento. E o que a gente vai fazer? Vamos diminuir o nosso ponto de referência. Ou seja, a gente vai tocar o Bip, né? Junto com o metrônomo. No dedo 1 e depois no dedo 3. O dedo 2, o dedo 4, eles vão ser tocados. Mas a gente não vai ter a referência. Então, isso torna o exercício um pouco mais difícil. Olha lá. Você vai entender. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Então, ficou esse espaço no meio. Às vezes volta esse trecho do vídeo, para você configurar o metrônomo. Às vezes até faz junto comigo. E vamos para o exercício número 3. Eu vou deixar aqui 40 BPM também. E é só que agora, o que eu quero fazer? É dividir por 3 o tempo. Então, na verdade, cada Bip eu vou fazer 1, 2, 3. Então, vão ser 3 notas para cada tempo. Entendeu? Então, a percepção antes era de 1 para 1. Daí depois ficou 2 notas para cada batida. Agora vai ficar 3 notas para cada batida. Vai ficar assim. Que eu estiquei o último só para dar. Mas aí você pode voltar, etc. Então, você percebeu que esse terceiro é mais difícil. E, às vezes, tocar mais lento também é mais difícil. Porque a gente fica mais tempo sem referência. Mas esses são 3 exercícios que eu acho super legais. Você pode aplicar em escalas, etc. E já dá um trabalhão. Então, a gente fez 1 nota por tempo. Fez PÁ, PÁ, PÁ. Depois a gente fez 2 notas por tempo. Então, ficou PÁ, 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 PÁ. E depois a gente fez 3 por tempo. Ficaria PÁ, 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 PÁ. Ótimo exercício aí. Já tem bastante coisa para você fazer. Agora, vamos pensar numa batida. Vamos pegar uma batida de música pop. Uma batidinha qualquer. E você entender que, quando você está ouvindo essa batida, qual é o pulso dela. Isso é uma coisa até intuitiva. Então, quando a gente pega aqui. Qual a percepção que você tem? PÁ, 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 PÁ. Entendeu? Essa é uma coisa que eu julgo muito melhor você tentar ir pelo feeling. Se você estiver ouvindo uma banda, você até às vezes consegue ouvir o que a percussão está fazendo. E quando você pega uma batida dessa, eu vou colocar aqui o metrônomo, né? Você vai treinar junto. Ó, coloquei 80 BPM. Agora a gente vai tocar junto essa batida. Um, dois, três, quatro, e... Então, é isso que você tem que fazer. Claro, essa não é uma aula para te ensinar batidas e tal. Porque a aula vai ficar muito longa. Mas, assim, qualquer batida que você estiver estudando, você vai precisar entender aonde que está essa pulsação rítmica, né? Pô, se eu fosse ouvir essa música, onde que eu estou batendo o pé, etc. Às vezes, você pode pegar isso aqui... Ó, se eu coloquei 80 BPM. Olha que curioso. Se eu diminuir pela metade e mudar a minha percepção, fazer que em vez dessa batida eu contar um, dois, três, quatro, eu conto um, dois. E vou tocar no mesmo andamento. O que é isso? Esse aqui é o barulhinho. O que eu estou fazendo? É o diminuir pela metade, só que dobrando a minha percepção, né? A minha percepção do pulso. Eu estou só mudando o ponto de referência, mas dá na mesma. Vai ficar a mesma batida, igualzinha, só que a percepção de onde está o tempo está só pela metade. Olha aqui, ó. Vai ficar claro. No caso, eu teria que colocar até 2 por 4. Perdão. Fica até melhor. Para que o 1 fique no começo. Ó, mesma batida. Vamos devagar aqui, ó. Eventualmente, se você percebeu aqui, ficou igualzinho a outra, ficou no mesmo ritmo, só que a percepção de onde estava uma boa marcação do tempo só mudou pela metade, né? E, às vezes, algumas pessoas podem preferir isso. É bem curioso, né? Tem gente que prefere marcar dobrado e tem gente que não. Então, fica uma opção, né? Agora, vamos aplicar essa percepção rítmica no estudo de peças. Imagina que você tem que tocar uma música assim, ó. Pô, qual que é o ritmo dessa música? Onde que eu bato o pé quando ouço? Você tem que usar a sua percepção, tá? E isso que eu estou falando não é, digamos, tirar uma responsabilidade. Pô, deve ter um método e tal. Não, você tem que usar a sua percepção. Da mesma forma que você olha, assim, para uma cor verde e você sabe que é verde. Você usou sua percepção visual. Claro, tirando se você for dar o tônico, né? Mas, assim, a gente tem que saber usar a nossa percepção. Quando você ouve essa música, né? Você, sabe, você tem que ter essa confiança de sentir o som. Sentir como que você bateria. Às vezes você ouve uma música, se eu fosse andar no ritmo dela, né? Pô, é que nem aquela coisa de balada, né? Quer dizer, está claro, né? Onde que está o pum, pum, pum. Você vai sentir um pouco isso escondido numa música como essa, né? E aí, bom, como é que você vai... Primeiro resolve tecnicamente. Resolve de saber qual que é o ritmo. E aí você tenta unir os dois. Você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Aí realmente vai atropelar. Então, vamos lá. O metrônomo, ele tem uma coisa legal. Geralmente eles têm. Então, você procura um aplicativo que tenha. Que é uma opção de você bater o dedo. E quando você bate o dedo, numa determinada frequência, ele vai te falar qual é esse ritmo. Então, se eu entendi que a nona sinfonia, né? Tá assim. Eu entendi que esse é o andamento dela. Eu vou bater assim no meu metrônomo. Ó. Aqui deu 52 BPM. Tá? Então, eu vou tocar assim. Entendeu? E é assim que você vai estudando. Claro, se tiver muito rápido, você abaixa um pouquinho. Mas aí você tem a referência de onde colocar. Agora, quando você está começando, também você tem que entender que tem músicas que às vezes não são boas para você tocar com o metrônomo. Que ela tem um ritmo, tem um tempo, só que é um tempo mole, é um tempo solto. Se você pegar, por exemplo, Lágrima do Tárrega, você não pode tocar igual um robô, né? Ou seja, você não vai tocar. Você não vai fazer assim, porque fica feio. Romance de amor, né? Eu não gosto de tocar quadradão. Parece um exercício. Eu prefiro fazer uma coisa assim. Quer dizer, você entender que a música tem uma vida que vai além do ritmo. Agora, se você quiser se tocar marcado, também pode. Porque às vezes não vai ficar tão bonito. Então, não dá tudo para você estudar com o metrônomo. Então, pessoal, essa é a ideia geral que eu queria passar para vocês. É um assunto longo. Um assunto que vários detalhes ou dúvidas podem surgir. Mas eu fiz o melhor que pude aqui para passar um vídeo conciso para vocês. Bons estudos. E quem quiser aprender violão comigo mais aprofundadamente, tirar dúvidas diretamente comigo, etc. Conheça o Kaiser Play. O link está aqui e também está na descrição. Tchau. Tchau.